De acordo com a polícia, o líder da quadrilha é Antônio Vitor Urani Campos. Os outros dois, Maquete Dantas Dutra e Kelvin Ferreira Almeida, eram os comparsas. Juntos, eles formavam uma quadrilha que roubava carros em Planaltina DF e também em Planaltina de Goiás. Mas esta semana, a casa caiu para eles. O grupo invadiu uma casa que fica em Planaltina DF no último sábado. Era por volta de uma e meia da manhã. Eles invadiram o local, inclusive deram várias coronhadas na cabeça da vítima. Em seguida, fugiram, levando o celular e o carro. Sargento, depois que eles cometeram esse roubo em Planaltina DF, eles tentaram negociar esse carro num grupo de WhatsApp. Foi aí que vocês entraram em ação. Foi através da PM de Planaltina do DF. Eles já iniciaram a negociação, depois passou para que nós viéssemos a negociar. Após o encontro, seria aqui em Planaltina de Goiás. O grupo morava em Planaltina do DF. Mas, de acordo com a polícia, eles usavam esta casa, que fica em Planaltina de Goiás, exatamente para esconder todos os objetos roubados. Como vocês podem ver, a casa é simples. De acordo com a polícia, a casa tem apenas dois quartos, sala, copa, cozinha, banheiro. E foi encontrado aqui dentro apenas poucos móveis, não é isso, soldado? É, dentro dessa residência foi encontrado, além de um dos indivíduos, né, o Kelvin, foi encontrada a arma de fogo usada no roubo, né, com a numeração suprimida. Uma motocicleta também, Honda CB Twister, que ela estava sendo utilizada aqui na cidade para cometer outros roubos, outros roubos a transeuntes aqui na cidade. Todos foram presos, inclusive o pai do Maquete, o seu Jonair Dutra. Na casa dele, a polícia apreendeu duas espingardas. Com a prisão desse grupo, a polícia acredita que o número de roubos a veículos na região diminua ainda mais.